Estamos de volta a Car Mechanic Simulator, aqui na nossa oficina, vamos continuar com o modo história, vamos aqui então às encomendas, vamos fazer aqui o encomenda do Ford Pinto, o meu carro não arranca e quando o faz tem esse barulho estranho, cada manhã acorde toda a cidade, por favor, faz algo para que não faça esse barulho, isto dá uma impressão que será um problema de escapos, mas já vamos ver, vamos aceitar o encargo, vamos ver então se ele nos diz aqui, não, manda mudar o óleo, ok, vamos pôr já o carro no ascensor, agora, o carro está no ascensor, o escape, pois, o escape eu já vi que está, está tudo lixado, agora o silenciador também já está, ok, o filtro de combustível também deve estar, silenciador médio, silenciador traseiro, pronto, ok, vamos ter que descer outra vez o carro provavelmente o problema será no motor, ok, desabri o capô, acessível desde o compartimento do motor, ah, de sério, era por baixo, ah, ok, o filtro de combustível também está, está, então, o filtro de combustível está, ah, ignição, a bobina de ignição também está estragada, dá também para ver, ok, mais, ok, bomba de combustível, vamos lá ver, o que é que nos falta aqui, não falta muita coisa, não falta muita coisa, ok, velas, e pá, as velas estão todas lixadas, não, isto está bom, deixa ver se já está tudo, não, ainda faltam duas peças, pronto, já descobri aqui os problemas todos do carro, ok, silenciador médio, silenciador traseiro, bombinas de ignição, velas, filtro de combustível, bateria e bomba de combustível, ok, o motor está bom, bom, eu estou a montar as peças que tirei, acho que já montei tudo, vamos comprar, então, as peças, para um silenciador médio, isto eu sei que é, um motor, uma bateria, outra, para para caraças, velas, isto são quatro, bom, já vamos buscar o resto, agora, bateria, já podemos colocar a bateria nova, está, as velas, o filtro de combustível, mais, bobina de ignição, I4, não sei porque é que vou ali ao computador, mas está bem, bobina, bobina de I4, filtro, é esta, está, filtro, para o filtro de combustível, também está, bobina de ignição, os cabos de ignição, os cabos de ignição estão bons, aqui, filtro de combustível, também leva novo, o que é que nos falta mudar, silenciador médio, falta a bomba de combustível, e o silenciador traseiro V8, bomba, agora, uma bomba de combustível, agora, uma bomba de combustível, e um silenciador traseiro, V8 é este, está, lá, vamos, aqui acho que já não precisa, vamos subir o carro, silenciador médio, silenciador traseiro, também está, e o filtro de bomba de combustível, ok, acho que está tudo feito, está, só falta mudar o óleo, pronto, eu vou montar, então, as peças que tirei a mais, não é, sou um mecânico do caraças, ando a desmontar o que não é preciso, e já volto com vocês, pronto, acho que já, já montei as peças todas que faltavam, acho que não me faltou nada, vamos, então, mudar o óleo, transnodar equipamento, ascensor, utilizar, tá, agora, agora, metemos isto no sítio, voltamos a baixar o carro, e, vamos meter óleo novo, pronto, está, acho que está feito, bom, vamos continuar a meter o carro retom a entrada da garagem, aqui, atrás da garagem A, bom, vamos tentar entregar o carro ao cliente, vamos ver se ele nos diz que não falta nada, está do carro, finalizar a encomenda, ok, já está, pronto, bom, estamos quase no nível 8, bom, vamos ver o que é que temos aqui mais de encomendas, vou fazer uma encomenda aqui, uma coisa rápida, este tem aqui mais outro modo de história, fica para o próximo episódio, carro é barulhento, ok, vamos aceitar este Audi, ou então este Oldsmobile, problemas de escape, vamos aceitar este Oldsmobile, com problemas de escape, tá, bom, vamos então mudar isto para o ascensor, normalmente problemas de escape é só subir o carro, e os coletores de escape, também estão, também estão a precisar de ser mudados, vamos abrir o Capon, como é só este, coletor de admissão, eu tenho que desmontar esta porra toda, bom, vamos lá então desmontar isto tudo, Eltron, base, borboleta, tá, coletor, e coletor de escape, tá, a gente nem viu aqui a lista das coisas, mas pronto, ah, ele dava a lista, bom, então, vamos comprar então as peças, as peças, é I6ID, escape, I6ID, escape, I6ID, escape, I6ID, I6B, secção de escape inteiro, é isto, e coletor de escape, I6B, é este, ok, normalmente, não me enganei, bom, vamos montar as peças, aqui, exatamente, esta peça tem que ser por baixo, exatamente, conforme a gente, conforme a gente tirou, outros tampa, aqui parafuso para caraças, faz o filtro, filtro, tampa, tá, pronto, agora temos que subir o carro, vamos à parte de baixo, edição de escape, tá, pronto, acho que está tudo montado, está do carro, não sei se isto vai dar muita experiência ou pouca, ah, já subimos nível, nível 8, bom, vamos ver o que é que temos aqui que podemos desbloquear, a parafuso e desaparafuso mais rápido, é isto, vamos desbloquear esta melhoria, pronto, ok pessoal, este foi mais um episódio de Car Mechanic Simulator, modo história, aqui com o nosso foro pinto, espero que tenham gostado, deixem o like, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo, ok, e fiquem bem, e até à próxima, tchau pessoal. E aí